Esse programa Aconselhamento é o mesmo, pensa nisso. Avaliei que com esse nome, os espectadores e espectadoras perceberão desde o início do que se trata, e não pensar. Pensar assim, lucubrar, abstratamente, logo as pessoas se darão conta de que trataremos aqui diretamente de problemas vivenciais, reais das pessoas, nesse campo de aprendizado que é o aconselhamento. E sobre aconselhamento, já expliquei em edições anteriores, não foram muitas, pensa nisso, que não se confunda com conselho. Diz o povo que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. É uma forma comercial de se referir ao problema da diferença entre aconselhamento e conselho. Em programas anteriores, eu expliquei que aconselhamento tem todos os desdobramentos, implicações, ética. E sugiro que vocês revejam, quem já viu, sempre é oportuno rever, e vejam quem não viu os programas anteriores. Não são longos, é possível que se retome, vendo o que se falou sobre respeito, sobre o que é amor, especialmente para Eric Fromm, e enfim, tudo o que eu falei antes. Aconselhamento. E hoje entrarei direto numa questão muito séria, de difícil solução, que muito mais culpa, por vezes, aconselhadores, aconselhantes, do que ajuda. Problema sério. Antes disto, por favor, lembre-se sempre de dar likes aqui. A vida continua. E é vida que segue. Por favor, likes aqui, se inscrevam aqui, e comentários. Os comentários são preciosíssimos, e não é demagogia minha para gerar algoritmos apenas aqui. É verdade. Há alguns comentários do último programa que fiz, que é Fé e Luta, que são maravilhosos, são impressionantes. Então, o último programa que eu fiz, gravado, né? E nesta quinta, fiz um ao vivo. Então, vocês percebam que esses comentários, eles acrescentam. E bem como eu sugeri, levantam perguntas. As perguntas aqui serão sempre relevantes. Tanto que no Fé e Luta, para o Fé e Luta, eu buscaria uma pessoa para ajudar a responder esta pergunta que lá consta do programa. Porque é muito sério, é muito importante. A pessoa se chocou, ela se choca, se envergonha com uma determinada coisa, e fez uma pergunta de como resolver isso. Então, comentei, por favor, que tudo será levado muito a sério aqui. E compartilhem os vídeos, né? Compartilhem, por favor. Porque esta é uma forma de aumentar a movimentação do canal aqui. E lembrem-se de reparar no link que aparece aqui do Pix. Na verdade, é o meu e-mail. Dom Orvandildo, arroba gmail.com Ajudei, por favor. Minhas despesas aumentaram nesses últimos dias. Especialmente porque, com essas quedas de energia, meu computador queimou e ainda inimigos enviaram vírus. Aí, perdi um HD, dois HDs. E tive enormes prejuízos. Enormes prejuízos nos meus arquivos e tudo mais. Isso tem custos, isso tem implicações. E não tem como demandar, ajudei a mãe. Demoraria muito e as provas são muito complicadas. Principalmente para mim que vivo esse problema de limitação visual. Outra coisa, antes de entrar no tema. Aqui embaixo eu postarei nos detalhes o link do site Cartas Proféticas para que vocês acessem um programa, um bilhete, uma carta que eu escrevo para minha irmã para tratar do problema do luto, o problema da perda do seu marido, meu amigo, meu cunhado, que depois de um ou dois AVCs, teve o último e faleceu na frente dela. Eu, nesta carta, me dirijo a ela, me referindo a esse problema. Depois de conversar com ela, evidentemente, nós moramos muitos quilômetros, mais de dois mil quilômetros de distância um do outro, mas mesmo assim é possível a gente se comunicar. E nesta carta, interessada a minha irmã, eu posto embaixo um texto do meu amigo que está virando assessor aqui do canal, pessoa séria, teólogo, pastor, estudioso, escritor, pastor Silvio Menke, que ele escreve sobre essa questão da esperança diante da morte, do que encontrar após a morte. É um texto muito bonito, que recomendo que vocês leiam, acessem aqui para ler. Ele mora na Alemanha e assiste os nossos programas de lá, e eu valorizo muito a sabedoria do pastor Silvio Menke. Nós conversamos com o outro por áudios, assim como verdadeiros amigos, com intimidade, em conhecimento do que um faz da sua vida em relação ao outro, em relação a si mesmo. Voltando aqui à questão do tema de hoje, que é o problema de como agir com pessoas enlutadas por mortes súbitas, aquelas repentinas, inesperadas, as pessoas não se tratavam nada, de repente morreram por uma situação ou outra, ou as mortes naturais. Nós vivemos um momento de profundo luto sobre o mundo. Nem bem saímos e não saímos totalmente de uma pandemia que matou milhões de pessoas no mundo. Antes e durante isto, milhões de outras morrem de fome. Isto implica em dor, luto, perdas humanas valorizíssimas. Com a pandemia, ainda nós sofremos no Brasil, além de perdas de mais de 700 mil pessoas, e há quem diga que esses números são subnotificados, que há muito mais de um milhão de pessoas mortas, ainda tivemos todo aquele problema do deboche, do negacionismo, do obscurantismo, da negação da ciência, do terraplanismo, de toda aquela barbárie que sofremos de um desgoverno que ajudou a matar essas pessoas. O luto, então, cresceu de tal forma é enriquecido, aqui, coloquemos entre aspas essa palavra, é enriquecido pelo ódio e pelo sentimento de que poderia-se ter feito alguma coisa, o país, o Estado brasileiro, brasileiro, poderiam salvar muitas pessoas. Isto é luto. O luto é composto de vários elementos que redundam em um buraco na alma, um buraco mental, um buraco espiritual, em muitas vezes desagregação de quem tem perdas importantes. Além disso, nós temos estas guerras na Síria, com os bombardeios promovidos pelos Estados Unidos, esta guerra na Ucrânia, promovida pela OTAN, que provoca a Rússia, a Rússia teve que intervir, milhares de pessoas perderam as vidas, e as que não perderam as vidas vivem prejudicadas, perdas de membros, doentes, dilaceradas para o resto de suas vidas, isso implica em luto também, em sofrimento. E esta outra guerra terrível, também promovida pelos Estados Unidos, pela OTAN, Organização do Atlântico Norte, que é o braço militar armado dos Estados Unidos, do imperialismo internacional, e do sionismo, atiçado ali por Israel, pelo governo de Israel, que é sionista, com conteúdo apartheid e com conteúdo nazista. Esta guerra, que já matou mais de 10 mil crianças e tantas outras milhares de pessoas, dos dois lados, mas principalmente dos palestinos, perturba a gente, inluta a gente, claro que sim, claro que dói em nós, nos faz sentir profundos pesadelos à noite, qualquer pessoa minimamente boa, generosa, sofre com isso, sofre na hora das refeições, sofre ao tentar descansar, sofre ao ver o noticiário, sofre ao deitar-se, porque não é possível que nós não nos lembremos de que não se trata de imagens de TV, de noticiário, de vídeos, mas de vidas humanas estraçalhadas, isto é, luta sobre o planeta Terra, isso dói em toda a humanidade, para não dizer em toda a natureza, em toda a Terra, o cosmos dói profundamente, isto é, luto, isto também é luto, fora as perdas que nós tivemos, até de caráter material, empregos, poder aquisitivo, habitações, pessoas perderam as suas casas durante a pandemia, foram para as ruas, segurança, saúde, isso tudo implica em luto, outro dia eu conversei aqui com a diretora do CAP, do Centro de Apoio Pedagógico, que eu também frequento, e ela se referiu a um luto de no mínimo três meses por parte de quem perde a visão, e isso é verdade, me dói a perda da visão, sinto um prejuízo enorme com a perda da visão, me sinto deslocado em toda a parte por perder a visão, até mesmo a travessia da rua, das ruas mais movimentadas, não há como fazê-la, fazê-la sem o assessoramento das pessoas, quando o resto tudo em mim é saudável, mas a perda dos olhos implica em potência, em natividade, em sensação de luto, de fato, então o luto existe, ele é real, mas aqui, nós falaremos, já iniciando, a nossa conversa, e peço que vocês vejam até o fim, porque eu contarei algumas, compartilharei algumas experiências, rapidamente, no meu ministério, em que tive dificuldade, bem jovem, e eu acho que a gente não aprende, por toda a vida, como lidar com as pessoas inutadas, mas há alguns caminhos a seguir aqui, que a vida nos ensina, que a literatura nos possibilita conhecer, como lidar com o luto, com a perda do ente querido, com a perda das pessoas amadas, então o primeiro, eu dividi em dois campos, o primeiro é de como não agimos, o que não devemos fazer jamais, e que muitas vezes é o que mais se faz por aí, até mesmo porque é difícil lidar com isso, se lida com o que está aí à disposição, primeiro, não constrangemos a tristeza, e suas manifestações nas pessoas, como o choro, não, não chora, não chora, tenha fé, não diga-se nada, deixe as pessoas chorarem, o choro, é o desafogamento da alma, o choro, é a respiração da dor, o choro, é a desconcentração do sistema nervoso, e psicológico das pessoas, nunca se diga, não, 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 não chora, não chora, calma, não chora, isto, bate na pessoa, como uma trava, como uma censura, como proibição, tudo muito pesado, que constrange a pessoa, se em público não chorar, se receber a visita de uma pessoa, com a intenção de consolá-la, a visita acaba constrangendo, porque funciona como um refriamento, da manifestação da dor, nada deixa a pessoa chorar, deixemos a pessoa chorar, sacudir os ombros, rolar as lágrimas, enxugar os olhos, quantas vezes foi necessário, seja lá no que for, de preferência em algo assim, higiênico, para não contaminar os olhos, as mãos, mas a pessoa precisa chorar, sufocamento já é suficiente, dado pela dor, da perda, então, essa é uma das coisas que me ocorre, dizer, nunca travar, obstaculizar, constranger, o choro, há pessoas que xingam, durante, o impacto do luto, nada de puritanismo, nada de moralismo, não diz essas coisas, olha que as palavras, têm força, deixa a pessoa dizer, é uma forma, de descontrair, de abrir espaços, mentais, para a pessoa, analisar a situação, encontrar em si, a força, e o poder, do consolo, deixa dizer, há pessoas, que agem de outras formas, culpando outras pessoas, a culpa, é uma coisa, fortíssima, no ser humano, deixa a pessoa culpar, principalmente, se, as pessoas, objetivamente culpadas, ou subjetivamente culpadas, não estiverem presentes, deixa, deixa culpar, não precisa sair correndo, e ir lá contar, olha, te culpou por isso, por isso, não se faça isso, esse é o momento, de descontração, é o momento, de abertura, de tudo, que se contrai, lá dentro, e que dói, profundamente, deixa, a pessoa dizer, o que ela sente, há outras, que, dão, com os pulsos, na parede, numa determinada parede, é só ajudar, assessorar, ali por perto, para que a pessoa, não se fira, não se machuque, não se contamine, tudo está muito contaminado, micróbios, voam, então, só cuidar isso, mas que a pessoa, se sentir vontade, em academia, a gente faz isso, a gente soqueia, a gente faz isso, faz aquilo, deixa a pessoa, descontrair-se, socando a parede, socando o travesseiro, só não pode, se permitir, que ela soque, outras pessoas, ou a si mesmas, há pessoas, que precisam, se descontrair, se levantando, caminhando, correndo, voltam, sentam, cada pessoa, deve ter a liberdade, não é desprezo, a que chegou, para consolar, não é desprezo, as que estão aí, mas é a maneira, que a pessoa, em outras palavras, cada pessoa, é cada pessoa, diferente, de todas as outras, mais do planeta, e se ela é diferente, ela é diferente também, no modo, de, expressar, só permitam, aqui contar, uma experiência, que tive, alguns, uns três, quatro anos, quando houve perda, de uma pessoa, de um amigo, a quem, eu gostava, de quem eu gostava, muito, seu jeito de ser, o seu silêncio, a sua calma, sua simpatia, o seu modo, de levar a vida, e esse homem, morreu, subitamente, de um problema cardíaco, eu caí, e morto, e já usava o marcapasso, e houve problema, e caiu, eu fui ao velório, fui, olhei, rosto do cadáver, do meu amigo, e fui, sentei em um canto, as pessoas, diziam, não, não quero falar com ninguém, não digam, não me digam nada, ah, mas, tu estás aí, sim, estou aqui, estou aqui, deixa, era o meu modo, em silêncio, cabeça baixa, levei o chapéu, botei por cima dos olhos, eu queria, sorver, aquela dor, movimentá-la, internamente, para cá e para lá, de lá para cá, para cima, para baixo, até que com o tempo, eu mesmo, resolvi, a dor, mas, me blindei, há pessoas que não conseguem se blindar, elas ouvem, e se machucam, outra coisa, a pessoa, que consola, um inutado, uma inutada, é jamais, Deus, quis assim, como, com base em que se diz isso? O que se diz isso? A conversa telefônica com Deus? Como se diz isso? Ah, era a hora, Deus veio, cada um tem essa hora, como assim? o que não tem base científica, filosófica, do mínimo de respaldo, não deve ser dito, Deus quis assim, Deus leva a culpa, de uma morte, até súbita, violenta, abala, num país, de insegurança, e que a polícia, ajuda, milicianos, ajuda marginais, persegue negros e negras, dizer uma coisa dessas, que Deus é a favor, é, tornar a questão religiosa, uma questão classista, dominante, perigoso, perigoso isso, ou então, reforçar as culpas das pessoas, indultadas, pois é, se tu tivesse feito aquilo, que tu me disseste que ia fazer, lembra? Meu Deus, não, não, não reforça a culpa, a pessoa já, já diz que se sente culpada, não reforça, não há conhecimento suficiente sobre isso, sobre levantamento, sobre a investigação, de que culpa é, qual é o realismo desta culpa, qual é o sentido desta culpa, qual a moralidade desta culpa, qual o valor, qual a axiologia desta culpa, não vamos reforçar, se é para consolar, se é para aconselhar, não reforce, as culpas, porque a dor é muito grande, e se reforça com prováveis danos à pessoa indultada, ou as pessoas indultadas, ou as pessoas indultadas, fazer avaliações das pessoas falecidas, ah, mas ele era tão bom, falava mal dele o tempo todo, mas agora ele virou bom, para usar uma forma discursiva de falar para a pessoa, não fala nada, não faz juízo de valor, não façamos juízos de valor, não façamos avaliações, não demos vereditos de inocência ou de culpa, ah, não, mas ele morreu, porque na verdade, procurou a morte, não façamos avaliação, se disser isso para uma mãe, com relação ao seu filho envolvido com o tráfico de drogas, a dor que isso leva a mãe a transpassar as suas emoções, cravando-se, fincando-se de dor, é de uma atrocidade imensa, ah, ele quis, ele procurou, a gente cansou de avisar, não é hora de fazer isso, na hora do consolo, essas coisas não servem para ajudar, e se é para atrapalhar, é melhor não encontrar a pessoa, não tenha medo de que ela, de que ela sinta falta, a sua visita, mas não vá, não vá, para fazer o tipo de avaliação dolorosa, negativa. E agora vem o segundo momento, que é o mais importante na consolação, é o mais importante, para se ajudar uma pessoa, no momento da perda de um ente querido. e aqui que eu contarei algumas coisas que eu vivenciei no meu ministério, daqui para a frente. Então a pergunta que eu faço é essa, como agir afirmativamente com as pessoas que devem ser livres para roteirizarem a sua vida a partir de agora? primeiro reconhecer que a pessoa é livre para construir o seu próprio roteiro sem a pessoa que faleceu. O roteiro não deve ser dado por quem quer consolar, por quem quer aconselhar. E aí eu me lembro, eu estudava longe quando adolescente, longe da família, em outra cidade, e vim para essas férias na minha cidade, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e nesse período a minha mãe morreu, morreu com 38 anos. No velório, ao velório compareceram muitas pessoas. Por minha causa, eu era muito conhecido, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, das minhas irmãs, e lá estavam algumas irmãs religiosas, algumas freiras. Elas me chamaram e disseram, agora? Agora tu não deves voltar para a escola, viu? Fica aí para cuidar dos teus irmãos, das tuas irmãs. Como assim? Isso é forma de... Elas não se ofereceram para ajudar, jogaram a carga sobre um adolescente. Isto não é ajudar. Isto é criar roteiro de vida para pessoas enlutadas, mais enlutadas que são as próximas do que aquelas que vieram ali por um momento e nunca foram vistas antes para rezar, e depois viram seus hábitos e vão embora. Nada de roteirizar para se livrar. De qualquer tarefa, de qualquer missão, de qualquer serviço em favor dos enlutados. Não diga nada. Letra A. Ouvirmos atentamente, sem perguntas. Nenhuma pergunta. Ouçamos com a maior atenção, o órgão mais usado nesses momentos deve ser a audição. O equipamento mais precioso é a audição, porque ela implica em alguns movimentos corporais, por exemplo, e se aproxima da pessoa. Por exemplo, a gente faz sinal de que o ombros a favor da pessoa. Por exemplo, olhar nos olhos da pessoa. Ouvir atentamente é um dos recursos mais ricos na consolação. Sem perguntas, repito. Sem perguntas. Mas tu sabias que a pessoa passava por isso? Tu sabias que ela estava doente? Tu sabias que ela estava envolvida nisso e naquilo? Não pergunta nada. Está curioso? Está curiosa? A reação tem que ser outra, não é essa de consolar. Quer fazer uma investigação da pessoa? Então, não é papel teu, não é papel meu, é papel da polícia. É papel de outra instituição. Não da instituição do aconselhamento. Ouvir. Ouvir com carinho, ouvir com profundidade, ouvir com brilho nos olhos, que participam da audição. Ouvir com disponibilidade, com despojamento. Sinceridade também, a letra B aqui, sinceridade nas manifestações emocionais nossas, que aí nos colocamos à disposição para consolar, para conciliar. Isto quer dizer o seguinte, se sentimos dor também, e vontade de chorar, choremos juntos. Isto sim, choremos. Choremos de modo que a pessoa veja o nosso choro, a nossa dor. por que não somos humanos e sentimos dor também com a dor do que sofre, a perda, do que é ilutado, do que é ilutada. Isto se esparrama por todos os lados, se derrama em todo o ambiente social. É impossível que a gente não se atinja e não sinta, mas não desafogue com perguntas, com conselhos fora de padrão, fora de construção, fora de objetivo. chore. E eu chorei. Me lembro, eu era bem jovem quando comecei o meu ministério, não acredito que pareça, mas eu fui bem jovem. E lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, tinha um grande número de jovens na comunidade. E lá, no ensino médio, de uma determinada escola, os alunos foram programados para fazer uma viagem à praia de Tramandaí. Quando um dos jovens me procurou, disse, mas, por Vandil, a minha mãe e meu pai não querem me deixar ir nesse turismo, nesta viagem cultural, nesta viagem social. Porque eles têm medo que aconteça alguma coisa comigo. Aquele apego, a insegurança de pessoas do interior é compreensível. Digo, mas, e quais são os recursos, os argumentos adotados por ti para convencer? Ah, eu já falei de tudo, não tem jeito, não quer me deixar ir. Ou eu vou, fujo deles, desobedeço, ou não vou. E fico frustrado, porque todos os meus amigos e minhas amigas irão. Perguntei, o que queres que eu faça? Fala com eles, como o pai e a mãe dele e o irmão muito meus amigos. Eu esperei um momento que ele não estivesse em casa, fui lá conversar com o pai, a mãe e o irmão. E eu os convenci, convenci muito, muito simples e camaradamente, a deixar o irmão, o filho, ir, ir, né, nesse passeio, nesta viagem integrativa, essa viagem educacional também. E ele foi. Desgraçadamente, o rapaz, ao atravessar indevidamente, sem os cuidados e a segurança devidos, o rio Tramandaí não suportou a travessia, afundou e desapareceu, morreu afogado. Meu Deus do céu, como compartilhar isto? Eu que apoiei a viagem deles, participei da decisão dos pais de permitirem a ida deles, como comunicar? mas era a missão minha, eu soube através de uma notícia de rádio, estava em Porto Alegre, fui, sentei ao lado deles e essas coisas do ser humano são impressionantes, eles intuíram que ocorrer alguma coisa muito grave, disse claramente a eles o que acontecia e fiquei ali à disposição. evidentemente o impacto por uma morte súbita foi imenso, nesta vida todos dizem que a ordem natural das coisas orienta para que os pais morram primeiro, mas filho, principalmente criança, adolescente, é completamente fora do padrão e ali ocorria algo fora do padrão. E eu fiquei ali, dias e noites até que acharam o cadáver. E até fazer o transporte, o caixão não pôde ser aberto, tal deterioração, tal grau de deterioração houve, eu fiquei lá e em dado momento eu degringolei e eu me desmontei emocionalmente, chorei convulsivamente, eu era muito jovem como eu disse, me sentia muito chateado, muito triste pela minha participação naquilo, quase me senti culpado. e ainda tive que depois fazer as exéquias, comendação, eram milhares de pessoas no templo participando daquilo tudo. Eu degringolei, chorei na hora também do enterro, sepultamento, chorei no templo, chorei no cemitério, mas eu me permiti fazer isso. Resultado, o pai e a mãe se sentiram mais apoiados, não sei explicar por que isso, mais identificados, se sentiram mais identificação em mim, se fortaleceram ainda mais. Meus grandes amigos, foram até a morte deles. sinceridade, eu fui sincero, eu era muito jovem, não tinha muita trava, deixei me liberar. E numa outra oportunidade, eu fui chamado urgentemente a outra comunidade pela qual eu era responsável, que era na cidade de Erechim, chamado porque um trabalhador se dirigia de jipe nas montanhas e o jipe rolou com ele e lá no final da rolagem o jipe capotou em cima dele e o matou. Trabalhador, meu amigo, eu amava aquele homem. ao chegar na casa sentei-me um pouco a mãe pediu ora por nós quando eu tentei começar a orar eu desabei. Desabei chorando convulsivamente e não funcionava o conceito de classe ali era vítima, era mártir, um trabalhador, um operário, um homem simples, um homem explorar. Meu Deus, tudo isso atua em mim e eu me derreti. E aí ocorreu um fenômeno muito interessante que me ensinou muito. A mãe, a esposa, a viúva se levantou e foi fazer um chá para a mãe. Fogão a lenha, pleno inverno, fez um chá. Diz, tome, isso vai acalmar ao Senhor. Ela me consolou, ela me acalmou e com isso ela se acalmou, com isso ela se fortaleceu, com isso ela se elevou, com isso ela se libertou da dor que tomava conta dela, porque ela talvez tenha avaliado, nunca mais conversamos sobre isso, talvez tenha avaliado que esta dor me atingiu, portanto, e ela também podia se livrar desta dor. Então sejam sinceros nas manifestações das nossas dores diante do luto do outro que sofre, seja por uma morte súbita, seja por uma morte natural. e finalmente o consolo tem que incluir ações econômicas e sociais se for o caso. Não fazer como as freirinhas fizeram comigo e com a minha família, o meu pai, com as minhas irmãs e meu irmão, que deram conselho para eu ficar em casa me responsabilizando, abandonando tudo, a minha vocação, tudo, 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 sem se disponibilizar a fazer nada. Tomarmos a medida sem estardalhaço, sem autopropaganda, sem caritatismo vazio, hipócrita, buscarmos solucionar com amigos, com ação entre amigos e amigas, levantarmos na comunidade enfim, entre pessoas das relações ou não desta pessoa ilustrada se ela precisar de alguma coisa. O consolo não pode ser somente de ouvir, ter tapinha nas costas, de orações, tem que ser concreto, tem que ser real, tem que ser objetivo, tem que ser fraterno, tem que ser solidário, tem que levantar a pessoa e dizer olha, a vida realmente continua porque me disseram através de gestos concretos que a vida vale a pena e em nome do respeito que eu tenho pela pessoa falecida eu continuarei. é isso que se vê muitas vezes quando há terremotos, quando há acidentes, quando há todos esses problemas climáticos que nós vimos quando as pessoas dizem é isso que vale a pena ver tanto amor de gente ajudando. nesta hora por isso que é bom menos papo menos fala e mais ação para consolar as pessoas mas é um trabalho extremamente difícil complexo por isso deve ser um capítulo importante do aconselhamento que todos nós devemos abraçar num país com tantas crises e tão ameaçado como ainda continua o Brasil nós temos que nos fortalecer mais e mais para nos apoiarmos uns aos outros e não virarmos as costas como fizeram as freirinhas deixando cada um afundar no seu próprio sofrimento sem solidariedade sem respeito sem fraternidade pensa nisso e até o nosso próximo encontro na reflexão do evangelho e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri